Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área vídeo ao ouvir. Hoje super dica para vocês, dando continuidade ao nosso curso de conceitos de ventiladores em geral na PARC. Eu vou ensinar a vocês o porquê a obrigatoriedade de se aferir os microfares de nossos capacitores toda vez que a gente for dar um orçamento ao cliente e toda vez que a gente for fazer uma manutenção. É super importante a gente fazer a ferição dos capacitores, tanto esses quadradinhos de poliéster como esses cilídeos para ver o funcionamento correto do aparelho. Preste bem atenção, esse aparelho veio mundial 50 para fazer a manutenção. Nós fizemos até uma videoaula ensinando como fazer a manutenção nível 2. Foi feita a manutenção, o aparelho está funcionando perfeitamente. Deixa eu ver se está fixo. Uma boa potência. 3, 2 e 1. Uma boa potência no 1, no 2 e no 3. Aparentemente o aparelho está 100%. Super sensível. O aparelho está super sensível. Super centralizado. Muito sensível mesmo. O aparelho está. 3, 2 e 1. Veja a sensibilidade desse aparelho. Vamos desconectar da rede. Vamos desconectar da rede. Para não. Muito sensível. Vamos desconectar da rede. E vocês estão vendo aqui, que eu já deixei a tese desconectada aqui, o capacitor que é original de fábrica. Original de fábrica. De 5 micro fábrica. Por 400 volts, mais ou menos 5% de tolerância. 5 micro fábrica por mais ou menos 5% de tolerância. Original de fábrica. Vou cortar ele aqui para vocês verem. Agora. 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 Vou descapar aqui. Vou pegar o capacímetro e vou medir. para vocês verem quanto é que está dando esse capacitor que é de 5 micro fábrica. Vamos ver se ele está dentro da sua tolerância. Uma ponteira de prova de um lado e outra de outro. Veja aí. Que ele é de 5 micro fábrica. E está dando 4 micro. Um micro fábrica descarregado. Abaixo de sua tolerância que é de 5%. Então esse capacitor está com 4 micro fábrica e é de 5%. E está defeituoso porque está abaixo de sua tolerância que é 5%. 5% está dando 4%. Passa despercebido pelo técnico. Mas o aparelho não vai dar o rendimento devido. Porque está com 1 micro fábrica e dá menos. Esse é o capacitor de fase. Temos um aqui. Também de 5 micro. Não tinha de polieste aqui no comércio. Fiz os pedidos e estou esperando chegar. Vou ter que utilizar desse cilíndrico. 5 micro fábrica. Veja quanto é que já está dando na escala aqui o de 5. E é novo. Zero bala, viu? Esse está dando 5. Deu 4.93. É de 5. Está dentro da tua tolerância. 4.9. Quase 5. 4.9. Quase 5. Esse está dentro da tolerância. 5%. Vou colocar esse agora para vocês verem como a potência melhorou. E com esse de 4. Poderia passar despercebido pelo técnico. Vou desencapar aqui. Vou conectar aqui só para vocês verem. Depois eu faço as soldagens. A importância de se testar o capacitor. Tanto na hora do orçamento. Como na hora de fazer a lubrificação. Viu, gente? Tem que se testar o capacitor sempre. Tem que dizer ao cliente que tem que se cortar os fios. Vocês têm sempre capacitores dos aparelhos na oficina. Para evitar ser pego de surpresa. Vou colocar aqui só para vocês verem como a potência do aparelho melhorou. Vou ligar novamente na nossa rede. 220. Para vocês verem aí. Preste atenção como a potência desse aparelho melhorou. Olha aí. A alta. Como melhorou. Como melhorou. 2 e 1. Super baixa. Olha como melhorou. E muitos. Então, galerinha. Agora vocês já sabem. A importância. De se aferir. Os microfálicos. Dos nossos capacitores. Toda vez. Que fizer manutenção. Ou vir para o orçamento. Porque esse é de 5. Estava dando 4. Aparentemente. O aparelho. Aparentemente o aparelho ia funcionar. Mas não ia funcionar com total potência. Forçando assim o seu estator. Então, a gente substituiu o capacitor. Resolve o problema. Então, teste sempre o capacitor. Capacitor. Toda vez que vocês forem consertar um ventilador. Testa sempre o capacitor, gente. É a maneira correta de se trabalhar. Testando o microfálico do capacitor. Sabemos com exatidão se ele está dentro da sua tolerância. Ou não de trabalho. Melhorou. Mil por cento. Com o capacitor novo. A gente dava a impressão que estava ok. Mas com o capacitor. Com o capacímetro. Verificamos. Que estava dando. 4 microfálicos. No lugar de 5. Olha aqui mais uma vez. 3, 9, 9, 4 microfálicos. É 5. Totalmente descarregado. Então, agora vocês já sabem. Toda vez que for fazer uma manutenção. Ou fazer um orçamento do aparelho. Corta. E testa o capacitor. Já diz ao cliente. Seu capacitor também tem que ser trocado. Mas não estava funcionando. Estava, meu querido. Mas estava funcionando precariamente. Já vai danificar. A tendência é ele diminuir, diminuir, diminuir. Não passar o mês. Porque quando passa da sua tolerância. O seu funcionamento interno já está defeituoso. Já não está carregando devidamente. E não está segurando carga. Então o aparelho vai ter seu campo magnético. Defeito uso. E trabalhando precariamente. Então vocês já sabem, gente. Testar sempre o capacitor. Toda vez que for dar o orçamento. Ou for fazer a manutenção. Fui é nóis. Show de bola. Dedo no like. Quem gostou. Dá aquele like. Se inscreve no canal. Faz um comentário. Compartilhe o vídeo. Show de bola. Para vocês. Agora sim. Agora está trabalhando com 5 micro. Dentro do padrão. Fui é nóis. Dedo no like. Tchau. Tchau. Dedo no like. Tchau. 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 Tchau.